Que tal trocar uma dívida por outra com taxas de juros menores? Parece interessante, não é mesmo? Essa troca é chamada portabilidade. O repórter Ricardo Carandina explica como fazer essa operação e não perder dinheiro. Todo mês, além das contas normais da casa, Daniele ainda tinha de arcar com o pagamento de dois empréstimos que consumiam cerca de R$ 2.500 do salário. Foi a um banco que cobrava taxas de juros menores e fez a troca. É o que se chama portabilidade de dívida. Foi simples. Eu fui no banco onde eu queria quitar essas consignações e o CDC, peguei um extrato do saldo devedor e levei na agência do banco onde eu queria tentar cobrir essa despesa para diminuir as prestações. Na prática, é como se o cliente pegasse um empréstimo em outra instituição para pagar o primeiro compromisso. Só que o dinheiro vai direto de um banco para outro. A operação é vantajosa quando os juros do segundo banco são menores que os do primeiro. Não deve existir cobrança de taxas para fazer a transferência, mas pode haver tarifa de cadastro. O ideal é procurar um banco e pedir para fazer uma simulação. No caso, por exemplo, de financiamento imobiliário, no caso de financiamento de veículos, onde você tem que mudar a garantia, onde a garantia deixa de estar vinculada ao primeiro banco e passa a estar vinculada ao segundo banco, você tem despesas envolvidas. Você tem despesa de cartório, tem uma série de despesas envolvidas. Então, é importante também para a pessoa tomadora do crédito avaliar essas despesas que podem surgir no momento da portabilidade. A negociação sempre deve ser feita diretamente entre o cliente e o banco. Existem intermediários que às vezes oferecem esse serviço, mas nesse caso, a transferência de uma instituição para outra nem sempre é feita de acordo com as regras autorizadas pelo Banco Central. Além disso, o cliente também tem que pagar pela comissão desses intermediários e pode acabar devendo mais do que antes. Daniele diz que fez um bom negócio. Consegui diminuir as consignações em média R$ 400,00 por mês, o desconto em folha e consegui quitar um CDC, crédito conta salário, no valor de R$ 174,00 mensais. Ao quitar o empréstimo antecipadamente, o cliente tem direito à redução dos juros. A sua dívida não é, via de regra, a soma dos valores das prestações. Então, você calcula o valor da sua dívida no dia de hoje e esse valor é transferido para a segunda instituição financeira que faz uma segunda operação de crédito. Possivelmente, e na maioria das vezes com uma taxa de juros menor, porque daí o seu interesse em fazer a portabilidade, e aí você vai ter novamente os juros calculados até o vencimento da última parcela.